Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos à aula da Titi Amanda. Hoje, eu quero ensinar de uma forma bem, bem, bem relaxante para você os conceitos básicos do idioma inglês. Eu espero que esse vídeo te ajude a começar nessa jornada para aprender um novo idioma. E lembre-se, tudo é fácil se você colocar o seu coraçãozinho nisso, tá? Então, nada de ficar pensando que você não é capaz. Sim, você é capaz de aprender inglês e de falar fluentemente um dia. Mas tudo começa com os primeiros passos, com os conceitos mais básicos e mais simples. Então, vamos abordar o inglês como uma criancinha. Imagine que você é um dos meus alunos ou alunas da minha classe de pré-escolar. E a Titi Amanda aqui vai te ensinar o básicozinho, tá? Então, relaxa, relaxa, relaxa. E se prepara para aprender coisas bem bacanas. Se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o seu like. Porque nós iremos trazer outros vídeos nessa série Aprendendo Inglês com a Titi Amanda. Então, tá preparado? Tá preparado? Então, vem comigo. Sejam bem-vindos à aula de inglês da Tia Amandinha. Hoje, a gente vai trabalhar os basic concepts. A gente vai trabalhar conceitos, concepts básicos, basic. E a gente vai começar do primordial. daquilo que compõe a língua em si, o alfabeto. Pois é, o alfabeto em inglês e português tem os mesmos itens, as mesmas letras. Porém, esse alfabeto tem sons diferentes e a gente tem que aprender os sons das letras para depois aprender como diz as palavras. Depois das palavras, como montar frases. Então, vamos começar do alfabeto. Antes de começar o alfabeto, deixa eu ensinar para você uma frase. Logo quando a gente encontra alguém, a gente fala em inglês, hello. Que quer dizer, hola. Meu nome é Como você se chama? Então, imagine que nós nos encontramos pela primeira vez. Então, eu vou dizer, hello, 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 hello. Olá, olá, olá. Meu nome é Amanda. Meu nome é Amanda. Qual é seu nome? What is your name? Daí você vai responder, my name is... E você diz o seu nomezinho, tá? Então, eu vou perguntar agora. E você responde daí. What is your name? Very good. Muito bem. Hello, hello, hello. My name is Amanda. What is your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Então, vamos aos sonzinhos das letras. Vocês sabem que começando aqui... A gente tem aqui... Letters and sounds. Letras e sons. Letters, letras. Sounds, sons. Os sons das letras. Então, vamos ver aqui as letrinhas e aprender palavras. E começam com essa letrinha, tá? Deixa eu pegar a minha canetinha pra apontar. A... A... Em português é A. 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 Em inglês é A. 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 B. 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 C. D. E. C. D. D H Age I I J J K K L E L M M N N N O O B B Q G O Q R R S S S D U U U U U U U U U V V W W X X X X Y Y Y C A B C C D E A B C D E F G H H H I J F G H I J K L M K L M N N N N B Q N N N N N N N N N V W X Y Z X Y Z A Of Apple A Of Apple Apple A Of Apple A De Maçã A Apple B B Abelha C Of C Of D Of D Of E Of Egg Duck Pato Egg Ovo C C Egg Car 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 F Of Fox 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 é o que? Muito bem, muito bem G G G G G G G G É Body Muito bem A raposa E o podinho Fox And Goat Age Of Heart Heart Coração Eye Of Ice Gelo Eye Of Ice J J Jam 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 Que seria jam Jam Muito bem Jam é a compota G Of Key Key É chave L Of Lion 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 Leo L Of Lion M M M Of Moon Moon Lua N N N Of Net 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 O Of Octopus 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 Povo Octopus Octopus Be of Pizza 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 Que é a mesma palavra em português Pizza Good Q Q Of Queen Queen Rain R Of Ring 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 S Of Sun Sol D Turtle 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 Tartaronca U Of U U Umbrella 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 Guarda-chuva V Of V Of Face Face Vaso Vaso W Of Wagon 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 é aquele carrinho de mão, tá? X Of X Ray Raio X Ou Pra gente que é maior de 30 anos Xuxa Y Y Y Y Y Y Y Y Yes Z Z Of Zebra Zebra É o mesmo nome em português Zebra Vamos colocar também aqui Octopus Tomara que deixe correto, né? Mas eu acho que é Octopus. Se escreve assim. Então, vamos lá. W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B. Q-R-S D-U-V W-X-Y-M-Z Então, aqui a gente tem as letrinhas do alfabeto. E eu vou ensinar pra vocês uma musiquinha, pra você memorar, tá? Então, eu vou cantar a música uma vez. E música em inglês é Song. E cantar é Sing. Tá? Então, vamos cantar pra vocês. A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S D-U-V W-X-Y-M-Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Vamos de novo Vamos de novo? A-B-C-D-E-F-G A-B-C-D-E-F-G Now I know my ABCs Now I know my ABCs A-B-C-D-E-F-G-I-F-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Esse Y, ele pode ser uma vogal, ele pode ser uma consonante, tá? Depende de como ele é usado. Então, mais uma vez, vamos cantar a musiquinha e vamos partir para a nossa próxima lição. Cante comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my A, B, C, next time want you sing with me? Então, essa é a musiquinha do A, B, C. A, B, C. Próximo, nós vamos aprender um pouquinho das cores. Porque nós amamos as cores e o mundo é tão colorido. Então, eu vou ensinar para vocês umas cores bem básicas. Então, a primeira cor, é uma cor que muita gente gosta. É o Red. R-E-D. Red, Red, Red. R-E-D. E a gente está aprendendo as cores. Cor-lores. Cor-lores. Colors. Red. Color the pictures red. Color the pictures red. Então, ele está pedindo para a gente colorir as imagens vermelhas. Então, eu vou colorir bem rapidinho esse coração. Então, você lembra como fala coração em inglês? A gente acabou de aprender, não foi? Então, coração começa com a letra H. E como é a letra H em inglês? Muito bem. É o H. E coração é heart. 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 Coração. E aqui a gente tem o quê? A gente tem um tomate. Tomate. E tomate em inglês é tomato. Tomato. Algumas pessoas chamam tomate. Tomato ou tomate doesn't matter. E você sabe com qual letrinha começa a palavra tomato? Muito bem. A letra T. E como fala a letra T em inglês? T. Perfect. Very good. Perfeito. Muito bem. Aqui nós temos um carro. E como é que fala carro em inglês? Car. Parabéns. Muito bem. Então, nós temos o carro. Car. Nós temos o heart. Coração. Nós temos também o tomato com T. E esse bichinho aqui. Você sabe que bichinho é esse? Esse é um bichinho que várias pessoas gostam de comer. Ele vive lá debaixo do mar. No fundo do mar. E num desenho animado, ele é amiguinho do Bob Esponja. Então, qual animalzinho é esse? Lagosta. Lagosta também começa com o L em inglês. L. E o nome desse bichinho é Lobster. 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 Então, agora que você sabe a cor. Red. How many apples are red? Circle the number. How. Quantas. Many. Qual o número? De maçãs. Apples. Que começa com a letra A. A. Red. Então, a gente tem. One. Two. Three. One. Two. Three. Então, é esse aqui. Ótimo. Parabéns. Agora, vamos para a próxima cor. Color. Que é uma color que eu gosto muito. Orange. Orange is such a pretty color. Orange. Orange é uma cor tão bonita. E o orange é uma cor e também o nome de uma fruta. Assim como em português. O orange é laranja. 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 Orange. E o orange começa com a letra O. Muito bem. Então, vamos ver quais desses objetos são laranja. Circle the orange objects. Vamos circular os objetos da cor laranja. Então, a gente tem aqui essa bola de basquete. A basketball. Que começa com a letra B. Que com essa. Muito bem. Orange. Laranja. Nós temos essas botas. Boots. Que também começa com a letra B. E ela é amarela. Mas tem o que? Bolinhas laranjas. Então, vamos circular esse. Vamos circular esse. E esse sapinho. Frog. Frog. Começa com a letra F. Frog. É a letra F. Fim. Ele é verde. Não é laranja. E esse tomato? Ele é red. O tomato é red. The tomato is red. Muito bem. E esse aqui é o sun. E qual cor é a cor do sol? Aqui ele tá laranjado, né? Como se fosse o sol da tarde. Então, nós vamos circular também. Agora, vamos circular quais os peixinhos que são laranjas. A gente tem esse, esse e esse. Então, imagine que aqui fosse uma sequência de peixinhos. Circle the fish that comes next. Circule o peixinho que virá próximo. Então, a gente tem blue, orange. Blue, orange. Seguindo essa sequência. Blue, azul, orange. Blue, azul, orange. Qual será o próximo peixinho? Muito bem. O peixinho azul. Parabéns. Então, aqui a gente vai pro próximo, que é o yellow. Yellow. E aqui a gente tem as duas cores do Brasil. Green and yellow. Green and yellow. Verde e amarelo. Yellow. Qual é a letrinha que começa o yellow? Yellow, 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 yellow. Yellow, yellow, bell. Yellow, cheese. Yellow, duck. Bell, cheese, duck. Yellow, yellow. Amarelo. Próxima, nós temos as cores. Das cores, temos a cor verde. Green. E qual é a letrinha que começa com green? G. G. Green é verde Então está pedindo aqui para a gente pintar os animais de verde Color, pinte The animals, os animais verde Green E qual é esse animalzinho aqui perigoso que nós estamos pintando? Como se chama esse animalzinho? Ele é o alligator E o alligator vive em águas um pouquinho mais quentes Como, por exemplo, as águas da Flórida Então esse aqui é um alligator E esse aqui é o quê? A gente já aprendeu esse nomezinho, não foi? Então esse aqui é o frog Frog, o sapinho E esse aqui, que animalzinho é esse? Esse animalzinho bonitinho é a iguana Iguana E esse aqui, snake 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 começa com S S Aqui Estão pedindo para a gente desenhar os formatozinhos, tá? Então esse formato aqui é um square Esse aqui é o redondo Circle Circle E esse aqui? Triangle Circle 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 Triangle Muito bem Agora vamos para o próximo Nós temos duas cores que eu amo Blue And purple Blue and purple E qual é a letrinha que começa aqui? A letra, a palavra blue B Muito bem B B L U E B L U E Blue E Uma das cores que eu mais gosto é a cor azul Uma cor muito bonitinha Você pode ver que eu gosto muito dela aqui, né? E a cor azul é uma cor que várias pessoas gostam Porque o nosso planetinha, ele é em sua maioria azul Porque o oceano é azul Então aqui tá pedindo pra gente colorir Color the planet Make the land green And the water blue The water is blue On the planet And the land is green Green Blue and green Are the colors of the planet Red Aqui nós temos purple E purple é roxo Purple é uma mistura de blue com red Purple começa com qual letra? Muito bem Com a letra B Então purple começa com a letra B B E P P U R B L E P U R P L E Purple Então vamos circular aqui quais objetos são purple Circle the purple objects Circule os objetos roxos The book is blue The book is blue The book is blue Is the book purple? The book is blue blue book blue book blue Is this purple? Are the grapes purple? Yes Grapes are purple Is this purple? No This is not purple This is orange Orange Is this purple? Yes This is purple Is this face purple? Yes It is purple Is this car purple? Yes So Vamos aqui Ver as pedras preciosas Então temos aqui as pedras preciosas numa sequência Nós temos purple, yellow, and green Purple, yellow, and green Qual é a próxima cor? Muito bem A próxima cor é o purple Purple, purple, purple Então revisando as nossas cores Red Red R, E, D Red R, E, D Vermelho Orange O, R, A, N, G, E O, R, A, N, G, E Orange Laranja Muito bem É bom você repetir comigo, tá? Porque assim fica mais fácil de você memorizar Yellow Y-E-L-L-O-W Yellow Yellow Amarelo Green Green G-R-E-E-N G-R-E-E-N V-E-G V-E-G Blue B-L-U-E Blue B-L-U-E Blue Azul Purple B-U-R-B-L-U-E Purple Muito bem! E agora vamos revisar o nosso ABC Letters and Sounds A-B-C-D-E F-G-H-I-J-K L-M-N-O-B-Q R-S-D U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Now I know my ABC Next time, won't you sing with me? Perfeito. Então, assim, vou mostrar pra vocês um pouquinho agora só do que ainda tem por vir nas próximas lições. Então, nesse livrinho, nós vamos aprender a reconhecer as cores e os formatos, entender os apóstolos e aprender as letras e os números. Então, vamos aqui mostrar pra vocês um pouquinho. Aqui são as cores. E o próximo serão os formatos. Conceito de igual e diferente e também de números pra poder contar. A gente vai contar de uma tendência em inglês. A gente vai entender os opostos. As categorias dos objetos. E também aumentar o nosso vocabulário. E várias coisinhas. Mas como liçãozinha, eu deixo pra você que você escreva o seu nomezinho e você faça o spelling. Spelling é só letrar. Você vai só letrar o seu nome usando as letrinhas em inglês. Você vai me dizer aqui nos comentários se você conseguir, tá? Então, que você tenha uma noite maravilhosa. Turma com os anjinhos. E que você aprenda rapidinho. Tudo o que você quiser aprender. Boa noite. Deixe o seu like, o seu comentário. E se inscreva aqui com a Titia. Tchau, tchau.